Informativo 608 do Superior Tribunal de Justiça Nós vamos analisar uma decisão extremamente importante para a advocacia pública porque nessa decisão nos foi revelada uma tese administrativa do INSS e obviamente tese defendida pela Procuradoria Geral Federal do processo então se você se interessa pelos próximos concursos da advocacia pública federal especialmente para o cargo de procurador federal é bom saber as teses que a PGF defende nos processos e como essas teses são recepcionadas pelo Superior Tribunal de Justiça e também pelo Supremo Tribunal Federal nos casos concretos e obviamente a partir da análise das suas jurisprudências então nós temos o RESP 1.404.019 de São Paulo proveniente da primeira turma e como nós sempre fazemos aqui vamos entender o julgado a partir de um caso montado imagine por exemplo que João ele requer o benefício de prestação continuada previsto na LOAS que é a lei que organiza a assistência social junto ao INSS ao requerer esse benefício João diz ser deficiente físico e o INSS ao averiguar João percebe que ele não é incapaz absoluto ou seja, que a sua deficiência não gera incapacidade absoluta e com base nesse argumento nega o benefício de prestação continuada a João João vai e ajuiza a ação na Justiça Federal para discutir justamente o requisito exigido pelo INSS de forma administrativa ou seja, a comprovação de sua incapacidade absoluta daí o processo segue seu trâmite e chega ao Superior Tribunal de Justiça para análise do requisito que o INSS neste caso apresentou de forma administrativa para que a gente possa entender a conclusão do STJ necessário se faz passar pela Constituição Federal e pela própria LOAS em termos de fundamento legal vamos portanto analisar essas duas normatividades a Constituição Federal no artigo 203 diz o seguinte a assistência social será prestada a quem dela necessitar independentemente de contribuição à Seguridade Social e tem por objetivos, inciso quarto a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária perceba que a Constituição Federal quando falou em deficiência ela não disse ou não definiu o que era deficiência para a percepção do benefício obviamente que essa tarefa compete à lei infraconstitucional que lei é essa? a LOAS, a lei que organiza a assistência social no artigo 20 essa lei diz o seguinte a lei 8742-93 diz o seguinte o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família esse é o estabelecimento do benefício no capto e do artigo 20 no que diz respeito à deficiência nós temos que analisar o parágrafo segundo deste artigo 20 em dois momentos o primeiro momento diz respeito à redação original do parágrafo segundo que diz o seguinte para efeito de concessão deste benefício a pessoa portadora de deficiência é aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho veja que o dispositivo na sua redação original estabeleceu o que é deficiência é uma incapacidade para a vida independente e para o trabalho perceba que o dispositivo não fala em incapacidade absoluta vamos ver como ficou a redação do parágrafo segundo a partir da lei 13.146 de 2015 que diz o seguinte para efeito de concessão do benefício de prestação continuada considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo veja que a lei estabeleceu um período temporal mais rigoroso ou seja, estabeleceu que essa deficiência tem que gerar um impedimento de longo prazo e a natureza pode ser tanto física quanto mental, quanto intelectual, quanto sensorial o qual em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas perceba de novo que o parágrafo segundo com a nova redação não estabeleceu incapacidade absoluta como, neste caso, requisito para a concessão do benefício de prestação continuada pois bem, o que entendeu o STJ? o INSS tem razão ao cobrar a incapacidade absoluta de forma administrativa para a concessão do benefício? o STJ entendeu que nem na redação original do parágrafo segundo do artigo 20 nem na redação que lhe foi dada em 2015 nenhuma, nem na outra há o requisito da incapacidade absoluta para a concessão do benefício de prestação continuada então nós temos que o INSS erra ao requerê-lo administrativamente e o STJ, como intérprete da lei não vai tornar mais rigorosa a concessão do benefício para além daquelas hipóteses que escolheu o examinador então, neste caso o STJ percebeu que a lei não estabelece nenhum tipo de grau de incapacidade ou seja, nem requer incapacidade absoluta nem estabelece nenhum grau de incapacidade para determinar se o deficiente tem ou não direito ao benefício de prestação continuada razão pela qual ele não vai estabelecer que grau de incapacidade geraria o benefício porque, como disse, ele não vai tornar a lei mais rigorosa do que aquilo que preveu o próprio legislador o STJ disse enfaticamente não cabe ao intérprete a imposição de requisitos mais rígidos do que aqueles previstos na legislação para a concessão do benefício e termina dizendo a fim de que esse dispositivo legal guarde perfeita sintonia com o espírito da norma magna sem encurtar o seu alcance deve ser ele interpretado no que diz respeito à incapacidade no sentido de considerar a deficiência física para fins de reconhecimento do direito à assistência social conjuntamente com outros aspectos relevantes tais como a condição profissional e cultural do beneficiário o que o STJ está dizendo é que o INSS deve analisar no fato concreto se aquela deficiência realmente faz diferença na vida do pretenso beneficiário para a concessão do benefício por fim nós chegamos à conclusão que nos termos da jurisprudência do STJ incapacidade absoluta não é requisito para que se considere neste caso deficiente a fim de se conceder ou não benefício de prestação continuada não é requisito previsto em lei e não compete ao intérprete tornar a lei mais rigorosa nesse ponto sendo assim errou o INSS ao cobrar a incapacidade absoluta e essa cobrança administrativa gerou na jurisprudência do STJ tese desfavorável à Advocacia Geral da União por meio da PGF representando o INSS essa decisão é importante porque como disse fixa a tese da Advocacia Pública Administrativa no processo e essa tese acabou sendo desfavorável nos termos da jurisprudência obviamente que em termos prático profissionais nós temos uma tese desfavorável aos interesses da fazenda mas em termos de concurso público o tema é muito possível de ser cobrado em provas da Advocacia Geral da União especialmente nas provas de Procurador Federal portanto é uma decisão que merece sua total atenção coletivo